Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Garagem Notícias. Galera, eu sou o Marlon e hoje, como vocês estão vendo aí, é um motovlog noturno com a Dominar 400. Eu queria mostrar para vocês como que fica a dirigibilidade dessa moto, principalmente à noite, tá? Como vocês podem ver, todos ali os comandos retroiluminados, o painelzão bem ao centro, né? Ficou bem bacana e eu queria também mostrar para vocês como se comporta o bloco do farol à noite, né? Eu vi alguns motovlogs, mas parece que eu não achei nenhum motovlog com a Dominar 400 à noite. Então eu resolvi gravar aqui para vocês de forma bem breve, para passar o meu feedback do que eu estou achando, né? Da Dominar 400 nesses dias que eu estou usando ela bastante, né? Na verdade, quem eu estou usando é o meu sogro, mas eu pego ela para fazer algumas viagens curtas, enfim, tá? O que eu tenho para dizer na Dominar 400? A gente pode ver que é uma moto muito estável, né? É uma moto bem confortável, ela é muito esperta no trânsito, ela tem umas retomadas muito boas, principalmente ali quando você quer ficar do lado dos carros, né? Como vocês podem ver, não tem um fluxo de carros tão grande assim na minha cidade, principalmente nesse horário, mas é uma cidade pacata, né? É uma cidade pequena, mas é uma cidade que tem ali os seus desafios, principalmente no trânsito. Nesse vídeo em questão, não, porque está à noite, já está num horário um pouco avançado, mas o foco principal é sobre as iluminações da moto, né? Tem muita gente que pediu para eu fazer o motovlog à noite, para mostrar como que essa moto se comporta, né? Dentro da via urbana. E eu não tenho outra coisa a falar para vocês, que a moto é sensacional, viu, gente? A moto é muito boa, você que está em dúvida de comprar uma Dominar 400, eu tenho toda a certeza para falar para você que no valor ali de 25 mil reais, não tem moto melhor do que a Dominar 400, principalmente aqui no nosso mercado brasileiro, que é uma moto que, enfim, né, dispensa apresentações. Já está sendo um sucesso de vendas em vários lugares onde tem loja da bajagem. Infelizmente a bajagem não está em todo o Brasil, mas, né, é uma marca que chegou basicamente ontem, né, e já está com o seu lugar, principalmente nos amantes de motos, né? Não é naquele pessoal que é amante de marca, não. E eu posso falar para você que o meu sogro, para ele ter comprado essa moto, foi uma vitória, cara, porque ele é rondeiro de carteirinha e ainda assim ele acreditou na marca, né, e comprou a Dominar 400. Tem muita gente que está pensando que eu estou com patrocínio com a bajagem, com a triple de Campinas. Gente, não estou, tá? A bajagem e a triple não me deram um real para falar da moto. Eu estou passando meu feedback porque realmente o produto é de excelência, né? Tem muita gente que fala que, ah, quero ver a hora que eu precisar de peça. Cara, a Honda também está com uma fila de espera nas peças também absurda e amarra também. E são peças caras, iguais a qualquer outra marca de moto aqui no Brasil. É, Raul Ju, também eu ouvi que não são peças baratas e também demoram para chegar. É uma linha de moto muito boa também, mas também tem as suas peculiaridades ali, como a bajagem está passando aqui no Brasil. É uma forma, né, de a gente ter mais uma rota de escape e não ficar dependendo somente de Honda e Yamaha para a gente consumir, né? A gente que ama a moto, que gosta desse segmento. Então, o que eu falo para vocês é justamente isso, tá? A moto é muito boa, a moto é excelente, na verdade. Mas, é, você que quer comprar e tem condição de comprar uma Dominar 400, perto de você tem uma loja, no meu caso, né, a loja mais perto é a Triple de Campinas, fica a mais ou menos 100 quilômetros, um pouquinho mais de 100 quilômetros daqui da minha cidade. E é um deslocamento que, para mim e para o meu sogro é ok, não é um deslocamento longe assim, mas é uma distância que para muitas pessoas é, não é viável, né? Para a gente é, porque não é uma distância tão exorbitante assim, dá para a gente dar uma viajada ainda, ver outras lojas, inclusive, estou para ir visitar outra loja em breve, tá? Para mostrar as motos que tem lá e principalmente uma moto que eu quero ver bastante e é em Campinas que eu vou visitar essa loja, tá? Eu quero que vocês deixem aí nos comentários qual loja será que eu vou, dessa vez, visitar para ver os modelos, né, no catálogo. Mas enfim, pessoal, no mais, a Dominar 400 é uma moto, se somos de dúvidas, que não te promete nada, te entrega tudo, tá? Não tem como falar que uma moto dessa não é boa. O cara que fala assim, ah, eu não gosto do design da Dominar, beleza, eu te entendo, mas falar que a moto é ruim, não tem como, tá? É lógico que teve alguns lotes ali que apresentou um probleminha aqui, um probleminha ali, mas, às vezes, pode ser por questão de alinhamento, né, na produção, né, na montagem. Para quem não sabe, a Abajage aqui no Brasil não tem uma fábrica ainda, tá? Mas logo mais terá fábrica aqui no Brasil, porque é o objetivo, né, da diretoria da Abajage aqui no Brasil ter fábrica, né, ter um polo industrial. Então, para quem não sabe também, uma informação aí, que a fábrica da Abajage aqui no Brasil será a única fábrica da Abajage fora da Índia. Olha isso, vocês têm noção do peso disso? O mercado aqui brasileiro está sendo muito promissor para as marcas de motos, né, e a gente sabe que no futuro, né, tomara que no futuro continue assim, continue vindo, e que tenha preço, galera, tenha preço principalmente, porque hoje nós temos um linear muito grande. Não acredito quando as pessoas falam que a âncora dos preços baixos aqui no Brasil é a CB300, porque não é, é a Dominar 400 com toda a certeza. Por mais que Honda tenha mais lojas, esteja em praticamente todos os lugares do Brasil, mas a âncora de preços baixos aqui no Brasil, com toda a certeza, é a Dominar 400, tá? Não tem moto com a mesma cavalaria, na mesma faixa de preço, com o mesmo amortecimento na mesma faixa de preço. Lembrando que a Dominar tem porta USB, sistema de iluminação que é full LED, tá? Então, tipo, não tem o que dizer. A moto no mais é sensacional. Então, espero que vocês tenham gostado desse motovlog noturno. Eu não gravei diretamente ali, falando no capacete, porque o meu microfone estragou, mas no decorrer aí da semana eu vou ver se eu consigo outro para a gente fazer aquele motovlog raiz mesmo, conversando diretamente no capacete, beleza, galera? Aí tem mais uma coisa. Antes de sair, você que não fez o seguro, tá? Essa moto, todo o seguro está sendo feito pelo Corretor Santana. Galera, tem mais uma coisa que eu queria falar para vocês. O meu sogro, né, ele tem os seus 55 anos e a gente mora no interior de São Paulo, tá? Então, o seguro para o meu sogro iria ficar na faixa de R$ 1.500,00. Porém, o Corretor Santana, como o cara é fera, ele fez um seguro que ficou menos de R$ 1.000,00 por ano, tá? Em 10 vezes sem juros ainda no cartão de crédito. Por isso que é bom ter um corretor de procedência correndo atrás das coisas para você. Me mandou tudo, a gente vai resolver tudo pelo celular mesmo. E, cara, muito top, vai ser zica demais e a moto está 100% assegurada. Gente, vale muito a pena. E aqui na descrição está o contato direto do Corretor Santana, beleza, pessoal? Então é isso, vamos despedir de vocês. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha para geral, viu, pessoal? Beijo no coração e tchau! 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 Tchau!